Aos 26 anos, Nathalie descobriu um tumor na mama direita. Um ano se passou e a jovem mantém a força e encara o tratamento como uma lição. Amigos, marido e filho formam o suporte fundamental para ela enfrentar a doença. Ela é guerreira, ela vai atrás, não se inibe, não tinha vergonha nem quando não tinha cabelo, saia como se tivesse uma vida normal. Muitas vezes eu esqueço que ela está em tratamento, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e ela não pode carregar peso, pô, você não pode carregar peso e está lá carregando peso, porque assim, ela sempre está para cima, então a gente acaba esquecendo. E assim, é uma lição de vida que ela passa para a gente, porque ela encarou, está aí, está batalhando, está firme, então isso é muito bom para a gente, faz bem para a gente ver alguém lutando pela vida. Outra ferramenta que ajuda muito Nathalie é a internet. Coordenadora do blog Amigas do Peito, ela discute e divide cada etapa da recuperação com outras mulheres. O que eu deixo de alerta para as meninas é fazer o autoexame, fazer o tração de mama, porque já que a gente não pode fazer mamografia, e fazer a prevenção, né? Então, quanto antes prevenir e for detectado o câncer, maior a nossa chance de cura. Em 2013, estima-se que mais de 500 mil novos casos de câncer devem ocorrer no Brasil. O tumor na mama é o segundo mais comum no mundo. Ele é enfrentado por cerca de 1 milhão de mulheres anualmente. No caso das mulheres, o câncer de pele é o mais comum, com 71 mil casos por ano. Em seguida, está o tumor de mama, com 53, seguido de colo do útero, colo em reto e pulmão. Já nos homens, o câncer de pele também lidera, mas com 63 mil casos. Em seguida, estão próstata, pulmão, colo em reto e estômago. Resumidamente, o câncer é uma célula que começa a se proliferar demais e torna-se imortal. Segundo este oncologista, o tratamento atual é específico. E hoje existem remédios que vão lá direcionados, por isso que a gente chama terapia-alvo, para essa proteína alterada e vão nessa alteração e bloqueiam essa alteração, levando a uma resposta muito mais efetiva e, vamos dizer, muito mais inteligente ao tratamento do câncer. Minha mãe, você é o câncer, você também pode ver se é o câncer.